Oi pessoal, hoje eu estou na Fun House que é uma casa muito maluquinha Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí gente, se inscreveram? Então tá bom, vamos lá Então pessoal, agora eu vou entrar Vamos lá Meu Deus Parece um negócio de hamster Nossa, ele é muito maluquinho É muito legal Será que tem lá embaixo? Pessoal, olha só É aquele jogo que é do ninja que você tem que cortar as frutas É muito legal esse jogo Agora vamos continuar Nossa O que é isso? Legal, né? Muito estranho Ai, eu acho que é um labirinto Tem um milhão, tem um milhão de lelês Oi lelê, oi lelê, oi lelê Espera Espera Achei a saída Nossa Aqui é um lugar de espelhos Tem muitos espelhos Olha esse Eu tô meio torta, né? Vamos ver esse Nossa Eu tô muito alta Olha Nossa Olha isso, gente E eu tô tão baixinha agora Olha Pessoal, olha só Eu tô muito baixinha Agora eu vou mais pra ele Continua baixinha Nossa Eu tô muito baixinha, gente Muito baixinha Aqui é a sala dos espelhos malucos Vamos continuar? Oh Ooooo Achei queira Vamos lá Vamos, gente Ok Vamos, vamos Fá, fá Fá, fá 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 Consegui! Pessoal, meu dente tá azul, olha. X! A minha meia também, olha só. O tênis já era colorido, ficou ainda mais, né? Será que é as coisas brancas que brilham no escuro? Com certeza, né? X! Dente no azul! Vem aqui! Gente, olha! Vamos tentar começar a ponte em silêncio. O que é essa? Ufa! Pessoal, olha só! Tomara que ele não fique bravo se a gente acordar ele. Eu acho que ele não tá dormindo, não. Com os olhos bem abertos e a língua pra fora, com certeza ele não tá dormindo. Vamos continuar? Vamos lá! Pim-pim! 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 Pim-pim-pim! Ok, agora vamos continuar o nosso caminho Mas Eu não achei nenhuma porta Que estranho Pessoal, olha Uma passagem secreta Sim O que será que tem lá em cima? O que é isso? Segura Nossa Estão balançando Gente, vem comigo Tchau 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 Que legal Não foi tão difícil Que legal É um chão que vocês jogam com peça Tchau 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 Pronto pessoal Cansei Agora eu vou ir pro último Que é a saída Tchau 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 Para você se inscrever É só você clicar na bolinha que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela Tchau.